Pessoal, muita atenção pra isto. É bomba. Jornalista da Globo quebra o protocolo e dá detalhes sobre a ligação do PT com o grupo terrorista Ramais. Ela ainda cita nomes. A Globo defendeu a jornalista Mônica Vodivogel, que nesta segunda-feira à nove, falou no em ponto da Globo News sobre uma suposta ligação entre o PT e o Ramais. Durante a cobertura sobre o conflito, a âncora do matinal afirmou que esse suposto vínculo entre o partido e o grupo terrorista é o que teria levado o governo brasileiro, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, a não repudiar diretamente os ataques do grupo. Um dos pontos que chamaram a atenção foi o fato de que o governo brasileiro procurou não mencionar o nome do grupo Ramais. Há relações de parte do Partido dos Trabalhadores de encarar como resistência por causa do fato de que não há negociações para oferecer o melhor status para a Palestina, disse a jornalista. Então o vídeo viralizou. Nomes ligados à esquerda na internet criticaram a fala e afirmaram ser uma notícia falsa. Nos bastidores, deputados do PT também se queixaram com jornalista do canal. Procurado pelo F5, o PT não se pronunciou sobre a afirmação de Mônica Vodivogel. Já a Globo diz que não houve erro e que a informação é verdadeira. Segundo a emissora, em 2021, alguns deputados do PT divulgaram um manifesto defendendo Ramais como resistência a Israel, que não negociaria para que o povo palestino tivesse paz. Então, segundo o comunicado da Globo, Mônica vai informar também que no site do programa os assinantes poderão encontrar os nomes dos seguintes deputados do PT quer se dar um manifesto deputado Zeca Disseu, deputado Paulo Pimenta, deputado Alexandre Padilha, deputada Érica Cocay, deputada professora Rosa Neide, deputado Enio Veri, deputado Helder Salomão, deputado Nilton Tato, deputado Padre João, deputado Paulão. Então, pessoal, o Globo sai em defesa de Mônica Vodivogel após falar sobre ligação entre PT e grupo terrorista Ramais. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.